Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo, tudo joinha? Já estamos na área aqui com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Valeu, querido Fabiano! É isso mesmo, mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte que chega chegando. Estamos na área, edição de quinta-feira, hoje, 4 de agosto de 2022. E é isso aí, vamos falar de esporte porque é bom demais, viu? Como é bom o esporte, o futebol e várias outras modalidades. Hoje a gente traz pra você aqui, nesse programa que é fantástico, eu particularmente gosto muito. Mari, ótima tarde pra você. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Gabs. Boa tarde pra todos aí, nossos ouvintes. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, nos aguardando aí pra começar, então, o Onda Esporte de hoje, quinta-feira, 4. E é isso aí, Roseli. Hoje nós temos muitas coisas pra dar aquela frisada pra galera aqui, muitas coisas pra falar, viu, Rô? Inclusive, a gente começa falando de um esporte aqui da nossa terrinha, né? É, vamos falar aí de um esporte que a gente até recebeu aqui, o mestre Zé Reis, pra falar sobre a capoeira. Então, ontem, foi o dia 3 de agosto, o dia do capoeirista, uma data criada pra dar mais visibilidade para o esporte brasileiro, que desde 2014 a capoeira tem o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, conferido pela Unesco, e conta com cerca de 6 milhões de praticantes em todo o Brasil. Aqui em Piuí, o mestre Zé Reis, da Associação Arte e Liberdade, em comemoração a esse dia especial, organizou uma roda de capoeira na Feira Livre, e o Onda Esporte foi até lá pra mostrar pra vocês como foi. É isso aí, vamos assistir o vídeo. E nós estamos aqui na Feira, onde vai acontecer daqui a pouquinho uma roda de capoeira da Associação Arte e Liberdade, do mestre Zé Reis, em comemoração ao Dia do Capoeirista. Eu vou falar agora com o mestre Zé Reis. Mestre Zé Reis, nos fale aí, hoje, parabéns pelo seu dia, Dia do Capoeirista. Como que vai ser essa roda aqui hoje, em comemoração a esse dia tão importante? Boa noite. Boa noite, boa noite ao público da Onda, né? Foi instituído em 1984 o Dia Nacional do Capoeirista pela Abracaba, que é a Associação Brasileira de Capoeira, onde se comemora o Dia Nacional, a gente espera um dia, está colocando ele no calendário. Nacional, como o Dia Nacional do Capoeirista. Nós fazemos uma roda aqui em homenagem aos capoeiristas, a capoeira, que hoje é patrimônio cultural e que é o esporte nosso, o esporte brasileiro. Parabéns, então. Nós vamos acompanhar essa roda. São muitos atletas que estão aqui hoje, né? É, estamos reunindo a galerinha aí, né? Com a gente fazendo aí a nossa roda, né? É sempre importante frisar que a capoeira, hoje, ela está mais difundida fora do Brasil, infelizmente, mas a gente trabalha, Rosi. Estamos trabalhando bastante, se Deus quiser, nós vamos chegar, pôr ela no lugar que ela merece, ser profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legal, show de bola. Dá pra perceber ali, ô Roseli Amorim, que tem as crianças, né? Que estão começando agora, depois tem os jovens mais desenvolvidos, né? Sim, crianças, mulheres, é muito legal assistir aí. Ficaram lá um tempo grande lá na feira, com essa roda aí, e é muito legal. E valorizar, né, o nosso esporte brasileiro e o esporte, a capoeira aqui de Piuí, que já levou atletas aí pra campeonatos, os que trouxeram medalhas, né, levando o nome de Piuí aí a tantos lugares, e a gente tem que valorizar demais isso aí. Então, mais uma vez, parabéns, Mestre Zé Reis e todos os seus alunos, todos os capoeiristas que estavam lá ontem, e os que também não estavam, parabéns a todos vocês. E a capoeira, como o Mestre Zé Reis disse, né, ela é tão difundida fora do Brasil, que até em jogo de videogame, no Street Fighter, por exemplo, tem personagens que lutam capoeira, que jogam capoeira. Então, pra você ver como é importante e como é marcante a capoeira, como um esporte brasileiro, genuinamente brasileiro, e que todo mundo reconhece no mundo todo. Parabéns a todos os capoeiristas. É isso aí, parabéns. Olha só, eu lembro, Mari, não querendo falar que eu sou dos mais antigos. Você não era dessa, teu irmão te contou, né, minha tia contou. Mas tem o Tekken 3 também, que a galera, tinha o lance aí dos capoeiristas, e tinha várias modalidades ali, Karate, cada personagem ali, e tinha um cara lá, um tal de Ed, nosso senhor, rapazão. Ele era capoeirista. Capoeirista, nervoso, nervosão. É isso mesmo, a capoeira tá até no videogame, olha só. Show de bola. Dando continuidade aqui ao nosso Onda Esporte, e vamos falar desse jogaço de bola que foi Atlético e Palmeiras, né, Roserê? Sim, Gabriel. O jogo das quartas de final ontem entre Atlético e Palmeiras terminou em 2x2. A partida aconteceu no Mineirão com recorde de torcida no ano do Galo. Foram mais de 57 mil torcedores que fizeram o espetáculo mais bonito, rendendo 4,2 milhões de reais para os cofres do time mineiro. O jogo começou muito bem para o Atlético. O primeiro tempo foi bem mais intenso no lado de ataque do Galo. Durante toda a primeira etapa, o Palmeiras chutou apenas uma bola no gol, enquanto o Galo finalizou 13 vezes. Porém, a boa defesa do Verdão segurou bem o poderoso ataque atleticano, além de contar com a sorte na bola que Ademir chutou na trave. Porém, aos 44 minutos, Marcos Rocha, ex-jogador do Atlético, cometeu um pênalti bobo em Jair. E Hulk foi para a cobrança. Em 2021, o atacante também teve essa oportunidade na semifinal, também contra o Palmeiras, e acabou perdendo a penalidade. E, consequentemente, o Galo foi eliminado da competição. Dessa vez, foi diferente. Hulk chutou no cantinho. O Everton acertou o canto, mas não alcançou. Gol do maior artilheiro do Atlético na Libertadores. 1 a 0 e fim de primeiro tempo. Rapaz, eu vou falar para você, aquele gol que o Hulk fez, bateu no cantinho ali, quase que indefensável. Nossa senhora. É, mas eu acho que o que bateu na trave lá foi mais o que não entrou, né? O que bateu na trave, nossa, aquilo ali foi terrível. Mas o Atlético atropelou o Palmeiras no primeiro tempo, viu? Verdade. Atropelou. Não tinha chance para o Palmeiras. Eu achei que o jogo fosse terminar de 3 para mais para o Atlético e a 0. porque, olha, foi um show de bola. Mas como sempre diz o Gabriel, o futebol, né? É uma caixinha de surpresas, né? É verdade. Isso aí é um mundo de possibilidades. E já no comecinho da segunda etapa, o jogo parecia continuar com domínio atleticano, como disse a Mari aí. Logo aos dois minutos, Keno infiltrou na área e quis cruzar para o meio da pequena área. Os zagueiros palmeirenses estavam voltando e a bola bateu nos pés de Murilo e foi para o fundo do gol, 2 a 0, para explodir a torcida. Tudo indicando que o time recuperou o bom futebol de 2021 e a confiança que fazia tempo que não aparecia no time alvinegro. A classificação estava bem encaminhada para o segundo jogo na próxima quarta. Mas o Palmeiras é um time diferente em decisões. O técnico Abel Ferreira apontava para a cabeça a todo tempo do lado do campo, pedindo para seus jogadores manterem a mentalidade forte. E os comandados cumpriram a ordem do treinador. Aos 13 minutos, falta para o Verdão quase na linha da área. Scarpa bateu muito bonito por cima da barreira. A bola estourou no travessão e voltou para o meio da área para a redenção de Murilo, que fez o gol contra. Agora fez a favor. Empurrou a bola para as redes, 2 a 1. Nesse momento, o torcedor atleticano ficou nervoso. Mas a vitória mesmo, que por um gol de diferença, era muito importante. O segundo tempo foi bem diferente do primeiro. O Atlético, que começou com muita intensidade e muita correria, diminuiu o ritmo depois de abrir o 2 a 0. Já o Palmeiras, que estava acuado e teve poucas chances de ataque, melhorou bastante depois de fazer o primeiro gol e equilibrou a partida, que parecia que terminaria no 2 a 1. Mas nos acréscimos, aos 46 minutos da segunda etapa, escanteio para o time paulista. Mais uma vez, cobrança de Scarpa. A bola foi na segunda trave, Dudu vindo de trás com impulso, cabeceia para a pequena área e a bola chega a Danilo, que fez o gol de empate, 2 a 2. Para a torcida presente no Mineirão, o empate saiu com gosto de derrota. E agora, quem vencer no Allianz Parque na próxima quarta, se classifica. E em caso de empate, se decide nos pênaltis. Eita! É. Mas antes disso, os dois times têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro, viu Mari? O líder Palmeiras recebe Goiás no domingo. Já o Atlético, que está na sétima posição, 10 pontos atrás do time paulista, pega o Atlético Paranaense no Mineirão, também no domingo, às 19h, buscando a retomada dos bons resultados, para tentar continuar na disputa do título. Se algo de bom pode ser tirado do jogo de ontem, para o torcedor alvinegro, é que, apesar de ter deixado a vitória e o meio caminho para a classificação escapar, o time do Atlético demonstrou uma atitude difícil de ter sido vista nos últimos meses. apesar das vaias da torcida no final do jogo, a esperança de conquistar a Libertadores voltou para os atleticanos. E é verdade, viu? Vou te falar, o volume de jogo foi intenso, foi maravilhoso, né Gabi? Você também assistiu o jogo? Assisti, foi um jogaço. Pelo amor de Deus, foi um jogaço. O primeiro tempo mesmo, completamente dominado pelo Atlético. Eles voltaram muito bem no segundo tempo também. Até uns 15 minutos ali, eu falei, nossa, hoje o Palmeiras vai ver nem a cor dessa bola. De verdade. E aí, depois do primeiro gol, eu acho que bateu um pouco o cansaço e também o psicológico. Como é importante o psicológico de um atleta, né gente? Foi o que o técnico do Palmeiras pediu aos seus atletas, né? Tenham calma, tenham calma. E eles tiveram calma e chegaram ao empate. E uma pitadinha de sorte também, né gente? O Murilo ali teve uma sorte, mas uma sorte. Porque querendo ou não, o jogador fica arrasado quando a bola bate nele, ele faz um gol contra. Ali, assim, se ele não tiver um psicológico forte mesmo, o cara se acaba ali. E ele teve muito, porque bateu no travessão e parou no pé dele. Tipo assim, não tinha ninguém do lado, não tinha ninguém na frente. Não tinha como ele fazer aquele gol. Se ele estivesse dormindo, ele tinha feito aquele gol, entendeu? Foi um presente. Foi um presente. Acho que foi o presente do universo pra ele, na verdade, viu? Porque olha, né Gabs? Você viu esse lance? Eu tomei um susto, gente. Eu tomei um susto, juro. O cara fecha a cara na hora ali, né, o rapazão. O Murilo Serqueira Paim, ele foi jogador do Cruzeiro também. Hoje defende o Palmeiras. Teve essa má sorte e depois conseguiu fazer um gol aí e dar a volta por cima. E o segundo gol do Palmeiras também foi bonito, só que foi nos acréscimos, né? Aí a torcida fica arrasada, fica muito brava. Porque assim, já tava ganhando, então você já tá aquele espírito, oba, ganhou, ganhou, ganhou. E ainda o Cuca lá, tal, todo mundo, né? Nossa, vamos, agora vai, agora vai. Quando vê, gente, um empate nos últimos minutos... Aí é de doer, né? Nossa, é um balde de água fria. É verdade. É, não tem como o torcedor ficar feliz, não. Não tem mesmo. É isso mesmo. Mas tem que pensar que pelo menos não perdeu. É isso aí. Aquele famoso, hoje não é sexta, mas pelo menos também não é segunda, né? É o jogo do contente da Poliana, sabe? Isso aí. Poderia ter sido pior. Vamos falar de outros jogos da Libertadores? A Libertadores vai tomando forma agora, né? Vai se afunilando ali e aí só vão ficando os melhores aí na final da disputa, né? É isso mesmo, as partas de final já, né? E na terça o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0. Quem se classificar entre os dois gigantes, depois da segunda partida do confronto, enfrenta nas semis o vencedor entre Vélez, Sarsfield e Talleres. Talleres, né? Na verdade, Talleres. Os dois times argentinos jogaram a primeira partida ontem e quem levou foi o Vélez por 3 a 2. O outro lado do chaveamento tem Palmeiras e Atlético, que o classificado enfrenta ou Estudiantes ou Atlético Paranaense. O primeiro jogo entre os dois times é hoje, fechando a primeira rodada das quartas, às 21 horas e 30 minutos no estádio Joaquim Américo, na Argentina. Eu gostei mais de Talleres do que Talleres. Talleres. Ah, não, o Talleres é mais legal. É porque você lembrou do almoço, né? Daqui a pouquinho você vai almoçar, Talleres. Eu adorei. É isso mesmo. E o Cruzeiro? O Cruzeirão do Gabs, na Série B, tem sido muito bom. Nesse fim de semana, o duelo da Raposa, para tentar manter os 100% de aproveitamento em jogos em casa, no campeonato, é contra outro time mineiro, a Tombense. A partida será no sábado, às 19 horas, valendo pela 22ª rodada. Os ingressos para o jogo começaram a ser vendidos na segunda-feira, com valores variando de R$ 30 a R$ 150. E em dois dias de venda, a parcial é de 15 mil bilhetes comercializados. Se vencer, o time Celeste chega a 11 vitórias seguidas como mandante e se aproxima de bater o recorde da segunda divisão, desde que adotou esse formato, em 2006, que pertence ao Atlético, no mesmo ano, chegando a 12 vitórias seguidas dentro de casa. É isso aí. Ô, Cruzeirão, me ajuda aí, viu, queridão? Ai, ai, ai. A Tombense só tem uma vitória fora de casa. Então, vocês continuem fazendo, continuem com essa uma vitória só. Toda vez que eu penso em Tombense, eu imagino todo mundo, tipo, o cara pitando e todo mundo tombando no campo. É, a Tombense realmente, eu estou brincando aqui, mas falando sério, a Tombense só tem uma vitória fora de casa. E esse jogo vai ser no Mineirão. Ai, 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 não. Vamos fazer para o Cruzeiro, vamos fazer às vezes aí. Cruzeirão, bora lá, né? Para cima aí, para cima da Tombense. Continuando no Cruzeiro, o Eduardo Brox, zagueiro titular do Cruzeiro, cumpriu suspensão no último jogo, por ter sido expulso contra o Bahia e volta para a equipe na partida do sábado. O jogador falou do importante confronto e pediu o apoio da torcida. Abre aspas. Vai ser uma partida dificílima. O Tombense é uma equipe que vem numa crescente grande dentro da competição. É um confronto direto pelo acesso, pois estão na quinta colocação. Então, é a vitória que nos dá a diferença para o acesso. É importante que nosso torcedor nos apoie. Nós somos muito fortes dentro do Mineirão com o apoio da torcida. Este será um jogo muito difícil. E precisamos estar 100% focados para fazer nosso melhor jogo. Fecha aspas. Como disse Brox, a Tombense realmente passa para uma boa fase. O time mineiro está na quinta posição da tabela, a cinco pontos do quarto colocado. A equipe de tombos tem sete vitórias, onze empates e apenas três derrotas nos 21 jogos da segunda divisão deste ano. E tem esperança de chegar entre os quatro primeiros para ter o acesso à Série A logo na primeira vez que o time mineiro disputa a Série B. Ai, ai, ai. O gavião carcará está para cima aí, né? Vem para cima, então quer alcançar a Série A também aí. Lembrando que o jogo é às 19 horas e eu acho muito bacana esse negócio, a situação do jogo ser aos sábados às 19 horas. Porque a galera, a torcida pode ir lá curtir. Verdade. Curtir, então, o jogão de bola, porque no domingo a maioria das pessoas geralmente não trabalham. Então, é uma forma aí, é uma forma que o pessoal encontrou aí, que encontraram, né? De levar a torcida, o maior número de torcedores aí, né? Para assistir os jogos às 19 horas. Show de bola, chuchu, beleza. A torcida vai estar lá marcando presença. É isso mesmo. E, ó, lembrando que a torcida do Cruzeiro tem colocado, tem ido no estádio, tem dado apoio, sim, ao time, né? Os cruzeirenses estão lá batendo cartão ali, ó. Em todo jogo eles estão indo, estão gritando, estão falando para o time, bora, bora para a primeira divisão. E os próprios atletas sentem isso, né? Sentem a diferença aí com o apoio da torcida, né? Tanto que ele pediu aí. E continuando no Cruzeiro, Ronaldo participou ontem de um evento de investidores em São Paulo e em entrevista falou sobre o Cruzeiro e quais são os objetivos do time. Segundo ele, abre aspas, estamos remando para fazer um legado histórico para o Cruzeiro, fecha aspas. Além disso, o fenômeno também falou de como foram as condições para a organização política interna do clube para a compra de 90% das ações da SAF pelo ex-jogador. Abre aspas, tinha que convencer o Conselho do Cruzeiro. Foi muito mais difícil. O Conselho, inclusive a torcida que era manipulada, queria que chegasse um sheik árabe injetando dinheiro no clube, sem projeto, sem processos, de modo que o Conselho pudesse perpetuar ali dentro, tomando as decisões. Chegou um sheik brasileiro, com ideias e projetos em mente, com experiência no futebol espanhol e já com uma liga formada. Tenho que fazer muito para chegar ao legado que deixei como jogador de futebol, mas estou cheio de tesão e vontade de fazer, fecha aspas. Lourando! Doeu até em mim essa daqui dele, viu? Sheik brasileiro. Você queria um sheik árabe, meu bem, para continuar essa mamata? Não, não, não. Aqui é um sheik brasileiro e vai ser conforme a minha música. É isso aí! Olha só, Roselinha, eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais para vocês aqui no nosso Onda Esporte. Só uma mistura. Falando cruzeiro aqui. É, misturou aí, tá bom. Cruzeiro, Esporte. Onda Oeste! Muito bem, estamos de volta aqui, ó, através do nosso Onda Esporte e dando continuidade, Omar. E você que gosta tanto desta modalidade, tem o vôlei masculino em destaque. Aja coxa. Bem, Isabel. Não é isso, Roseli? É isso aí. Voz para a Roseli Amorim, produção. É, obrigada. É isso mesmo, Gabriel. No dia 26 deste mês começa o Mundial de Vôlei Masculino e a seleção brasileira já está se preparando. Depois de não ir bem na Liga das Nações, mudanças foram feitas na convocação. O oposto, o Alassie, que tinha anunciado a sua aposentadoria depois da Olimpíada de Tóquio no ano passado, mudou de ideia e está de volta. O jogador que estava focado nas competições do seu time, o Cruzeiro, foi convocado para o Mundial, que acontece na Polônia e na Eslovênia. E disse que a lesão de Alan influenciou na sua decisão. Abre aspas. A lesão de Alan, infelizmente, aconteceu. E eu acho que talvez a seleção precise um pouco mais de mim nesse momento. Mas na questão da experiência. Mas na questão da experiência. Passar um pouco mais de experiência para os novatos. Para o Darlan, que está muito bem. Tentar fazer isso da melhor maneira possível. Fecha aspas. Segundo o atleta de 36 anos, a sua condição física está boa. Abre aspas. A estreia do Brasil no Mundial vai ser no dia 26 de agosto contra Cuba. Depois encara o Japão no dia 28. E por último, na primeira fase, enfrenta o Catar no dia 30 de agosto. Os treinamentos começam essa semana. E a gente vai manter vocês aí informados dos próximos passos da seleção. Não vamos? Com certeza. Eu assisto sempre as ligas de vôlei, os mundiais. Eu adoro, né? E o Wallace, eu tinha ficado até tristinha que ele ia se aposentar. Porque ele é maravilhoso. Ele joga muito. Mas muito mesmo. Então já está aí, ó. 90% fisicamente. E querendo chegar no 100%. Isso é o mais importante. É quando o próprio atleta fala, não. Eu tenho um pouquinho ainda de deficiência. Mas eu vou melhorar até lá. E aí, meu bem. Ha ha. O Wallace neles. Mas é o seguinte, Cuba não é fácil, hein? Já por muitos anos aí, foi um dos principais problemas no Brasil do vôlei foi Cuba. Então... É, eu acho que não tem nenhuma equipe ali que seja fácil. É, não. Talvez o Catar. Mas, mesmo assim, eu acho que o Brasil tem que dar tudo, né? Para fazer bonito, né? Porque não pode fazer igual fez aí, não. Deixar, né? Ficar aí... Deixa a peteca cair. Para trás, não pode. Não pode mesmo. Pois é. E assim, a gente tem, né? Sempre aqueles adversários históricos, né? Que é Cuba, Itália, tal, né? Estados Unidos. E logo no primeiro já vai chegando, sim, pegando Cuba. Então, vamos lá, gente. Bora para frente, o Brasil. Para cima deles. Isso aí. Dando continuidade, o destaque agora é para o atletismo. Isso mesmo, está acontecendo durante essa semana o Mundial Sub-20 do atletismo e um jovem brasileiro se destacou no salto à distância, o Gabriel Bosa. É paranaense e tem 19 anos. No Mundial do ano passado, ele tinha ficado na quarta colocação, mas esse ano melhorou sua marca e conseguiu a medalha de bronze no seu último salto, alcançando uma marca de 7,9 metros. Segundo ele, abre aspas, eu sabia que tinha sido um bom salto, até achei que daria mais que 7,90 metros. Estou muito feliz. Agradeço a minha família, aos meus patrocinadores e a minha equipe. Vou voltar para casa de mala cheia. O Brasil tem ótimos atletas, grandes saltadores. É só o começo para mim e para todos. Fecha aspas. O Mundial, que acontece em Cali, na Colômbia, teve outro destaque. O velocista de Botswana, Lettsail, Tebogo, bateu o recorde dos 100 metros com 9,91 segundos e foi comparado a ninguém mais, a ninguém menos que Ilson Boltz. O jovem de 19 anos comemorou a vitória de forma semelhante ao do índolo, Boltz, e comentou que a atitude foi justamente para homenagear o corredor. Segundo ele, abre aspas, se alguém entendeu isso como desrespeito, sinto muito. A ideia era sair e aproveitar a prova. Eu vi os fãs e quis lembrar o Ilson Boltz, o que ele fazia no seu tempo. Ele é meu ídolo, a pessoa em que me espelho. Fecha aspas. Essa é a terceira vez, somente esse ano, que Tebogo quebra o recorde sub-20 dos 100 metros e ele espera fazer mais. Abre aspas. Temos mais corridas por vir. Este é meu ano como júnior e temos que deixar o recorde aí para a próxima geração quebrar. Fecha aspas. Que legal, né? Maravilhoso. Gente, eu estou pensando aqui, o tamanho desse estúdio são 10 metros. Ele saltou 8 metros. Ou seja, ele deu um impulso ali no começo do estúdio e ele pulou quase esse estúdio inteiro. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. É muita coisa. E o da Colômbia, o colombiano velocista, ele foi bastante criticado mesmo, viu? Porque ele começou meio que assim, comemorar antes de passar a linha de chegada, né? E aí o pessoal ficou meio bravo. É, então não foi até porque ele se espelhou aí no seu ídolo, não. Foi porque ele já começou a comemorar antes, né? É, e o Zambolt, ele fez isso uma vez, né? Ele foi bastante criticado e aí agora ele fez também. Também. Então também tomou umas críticas aí, mas o importante é que o resultado também veio, né? É isso aí. É o atletismo e temos aí brasileiros também aí nos representando e fazendo bonito, né, Gabriel? É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Não temos mais tempo pra nada. Um abraço pra você, Roseli. Um abraço aí. Deve ficar de olho na hora, né? Abraços, Mari. Amanhã a gente se fala a partir das nove da manhã e amanhã a gente se fala aqui a partir do meio-dia e vinte também, né, Roseli? É isso mesmo. Um beijo pra todo mundo que participou. Muito obrigada pela companhia. Valeu, Roseli. Valeu, Gabi. Valeu, Mari. Obrigada pela companhia. Gabriel, quero mandar um abraço pra minha amiga queridíssima Raika e pro Fábio, que estão ali nos vendo ali do lado de fora. Um grande abraço. Amo vocês. É isso aí. Valeu. Grande abraço. Tô chegando o André Pança com o Tamo Junto e o Silpix aqui na sua Onda Oeste Multiplataforma. Valeu, pessoal.